Nothing more for you Welcome to my crazy life Programa Validade na 30ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro Pantaneiro aqui em Agrovira das Palmeiras No Programa Validade sempre me convida na Festa do Peão de Boiadeiro Pantaneiro aqui na Agrovira das Palmeiras Pra você Eu continuo com a 30ª Festa do Peão aqui em Pantaneiro Agrovira das Palmeiras Grande Andorinha para te gerar a festa E fazendo toda a locução do rodeio Bacana essa festa aqui em Agrovira 30ª edição Parabéns ao Presidente Manuel Teixeira Parabéns ao Presidente Manuel Teixeira Ao Vice-Presidente A população que veio em massa Queremos agradecer a todos os patrocinadores Direto ou indiretamente Que patrocinaram essa festa 30 anos de festa Não é 30 dias, não é 60 dias É 30 anos ali De muita perseverança De muita garra De muita força de vontade Parabéns Manuel Teixeira Parabéns Haroldo, bem-vindo Parabéns à população que comparece Dessa festa linda, maravilhosa Aqui de Agrovira das Palmeiras Verdade, quero agradecer também A Rúbia Kaiser E seu esposo, o Cassiano E realmente Estão fazendo de tudo Para a festa ser cada vez melhor Então parabéns Cassiano Parabéns Rubinha Kaiser Para vocês investirem Na festa do Peão de Boiadeiro Aqui na Agrovira Ela é pequena, Rubinha É daqui, da casa E ela realmente tem um carinho Muito grande Por Agrovira das Palmeiras A família dela mora aqui Os pais dela moram aqui Os amigos dela estão aqui Então Rubinha Parabéns para você Por investir na festa Do Peão de Boiadeiro Aqui na Agrovira das Palmeiras Se não fosse por você Talvez não tenha sucesso Que é A grande renda ali Juntamente com seu esposo Manuel Teixeira Porque não é fato Fazer uma festa como essa Com essa estrutura E com o show nacional Hoje aqui Né meu amigo Não é fácil Show nacional hoje Show nacional amanhã Com o Renan e Raim E por aí vai Deputado do São Soltes Vem aqui prestigiar o evento Nessa comunidade maravilhosa E uma grande estrutura aqui Né Wilson Ah já é a 30ª festa Né Uma população de 15 comunidades E perdida da capital Mas bem esquecida Mas agora está chegando asfalto O governador está de parabéns A comunidade é bastante unida E essa festa é o momento áureo Do ano Todos aguardam esse momento João E o guerreiro Manuel Teixeira Muito alguerrido Trazendo uma estrutura maravilhosa Coisa que é difícil até ver Em grande cidade do estado de Mato Grosso Parabéns pra você Pelo belo rodeio Pela bela festa aqui em Agro Vila Valeu Teixeira Ô João Nós aqui agradecemos A presença de vocês Na imprensa E é gratificante ver Na 30ª edição Dessa festa A gente conseguir colocar ela Entre as 3 melhores festas De rodeio do estado de Mato Grosso A festa de Pelo de Boiadeiros Aqui na 30ª edição Aqui em Agro Vila Os Palmeiras E o Padre João Vem abençoar a festa Com o monte de grande Nossa Senhora Aparecida Porque sem ela Nada é possível E os Pelo de Boiadeiros Tem uma grande emoção Nossa Senhora É isso mesmo Em todos os outros esportes Todas as outras modalidades Somente o rodeio É aquele que começa Com o momento de oração E claro Com a presença especial Da Mãe de Deus Nossa Mãe Especialmente Nossa Senhora Aparecida Que é querida Por todo o povo brasileiro Que protege Não só a nossa pátria Mas também esses jovens Competidores Que precisam De Deus Para cumprir bem a sua prova Eu continuo aqui Eleita rainha Da Agro Vila Das Palmeiras Minha amiga Rúbia Feliz com o resultado Rubinha Feliz Feliz Todas Fizeram um lindo papel Ficou muito lindo As três mereceram O resultado E estão de parabéns Você faz questão De patrocinar E apoiar esse evento Mais ou menos Faço questão João É um evento Que valoriza A beleza Da mulher plantadeira Das meninas De Agro Vila E região Porque aqui tem muita Mulher bonita Então vale a pena Minha amiga Rúbia Depois eu vou bater Mais um papo com você Samara Terceira colocada A garota Do rodeio Está feliz com o resultado Samara? Estou sim Estou muito feliz Pelo colocar Parabéns para você Obrigada Aqui eu estou com a princesa Da rainha do rodeio Aqui de Agro Vila De Palmeiras Ana Carolina Está feliz com o resultado Ana? Muito feliz É uma maravilha Foi um prazer Ter recebido esse título Hoje Um sonho realizado Muito demais Aqui é grande vencedora Adriele Nem precisa perguntar Está estampado O rosto dela A alegria Como é que é para você Ser a rainha do rodeio Aqui Trigésima edição Da Agro Vila De Palmeiras Ah é muito bom Um sonho realizado É um prazer enorme Ser a rainha Espero ter representado Realmente O povo É um sonho Que você tinha De criancinha É eu tinha Porque a minha mãe Já foi rainha de rodeio Aí eu já queria ser também Já para Seguir a carreira Parabéns para você Passa just ao título Obrigada Adriele A rainha do rodeio Aqui da Agro Vila Das Palmeiras Ana Carolina A princesa E a Samara A garota E eu continuo aqui Agro Vila das Palmeiras Dizésima edição Do Rio de Rodeio Aqui Meu amigo Grande Teixeira Para você Richardinho e Diego No palco Mostra lá meu amigo Ander Jonathan Eu estou lá Do Juiz do Rodeio Grande Lagatixa Que está sempre aqui Na Agro Vila das Palmeiras E hoje Esse evento maravilhoso O show nacional Né Lagatixa Rapaz Eu fiz essa festa Nove anos Consecutivo Fiquei uma época Fora do rodeio Agora eu voltei No rodeio esse ano E estou nessa festa De novo E espero ter Muito, muito, muitos Anos a mais Aqui dentro Essa festa Melhorou muito O Manuel Toda a comissão Está de parabéns Entendeu? Pelo nível E a estrutura O que você achou? Nossa Senhora Maravilhosa Ela está melhor Pelo Pelo Seragro Vila Um município pequeno Ela dá show em muitas cidades Grande e grande Grande e grande Que não dá valor No rodeio Entendeu? Anaclara Models Anaclara Confecções Anaclara Designer Qual é o produto que está colocando no mercado hoje? Você que está inovando hoje Com as suas confecções Com as suas roupas Com os seus produtos Fala um pouco aí Para o programa Para a idade Eu estou agora inaugurando Minha loja virtual Com roupas femininas Peças femininas Para todas as mulheres De todas as idades É isso que eu estou fazendo No meu Instagram Arroba Cmoda 7 Está disponível Para vocês seguirem Para vocês acompanharem As peças disponíveis Que eu tenho lá Para a frente Está muito legal Dá uma seguidinha lá Muito boas peças Como é que está A aceitação dos produtos Porque eu sei Que você escolhe A dedo Os produtos em São Paulo As peças estão A coisa mais linda Peças que estão na moda agora Então vão dar uma conferida No Instagram da loja Que vocês vão gostar E o preço bacana Está bacana Está bacana E Xandrini Diego Lá no palco Meu amigo Crispim Grande empresário da dupla Crispim Como é que você está vendo A dupla hoje no Brasil Você está fazendo hoje O primeiro show Na Grunvidas Palmeiras Com os meninos aí E seu produto Primeiramente eu quero agradecer A Grunvidas E dizer que hoje Richie Diego É uma dupla Que vai ser Estouro nacional Sem dúvida Porque eles tem talento Nós temos um investimento Nós temos um trabalho Em cima da dupla E quando tem Deus na frente Que trabalha com o coração Nada dá errado É só trabalhar E vamos para cima Os meninos de São Paulo São muito humildes E cantam muito E aí tem um investimento Também acho que tudo ajuda Tudo agrega para o sucesso Não é Crispim? Positivo Isso daí é um ponto Que você falou agora A paz da humildade Eles têm demais E a equipe que está com nós Todo mundo junto Conjunto Não tem como dar errado Olha as minhas amigas maravilhosas Aqui Olha acabou de participar Do júri lá Do concurso da rainha Você que já foi uma miss Dica sendo passagem Uma grande injustiça Há nove anos atrás Ela era a miss eleita Do Miss Mato Grosso Escolheram outra Mas tudo bem Você achou de participar Do concurso aí Como jurada? Olha Eu me sinto realmente Lisonjeada Porque eu sei que Do esforço Do orgulho Da boa invenção Que cada uma Traz consigo Então foi realmente Um prazer Que a ganhadora A rainha A princesa E a rainha da festa Elas estão de parabéns Foi muito lindo O filme E a Ana Te espere de comentário É miss até hoje Miga Você que já viu o show Desde os meus 13 anos de idade Que eu venho aqui Exatamente Há muito tempo Muito E hoje O primeiro show nacional Com o Richard A estrutura A estrutura Aqui hoje Desses meus 13 anos Que eu não vou falar A minha idade Que eu tenho hoje Que não é legal Mas a estrutura Aqui hoje Está 10 Ao lado do meu amigo Sabia Ribeiro O maior locutor de rodeio Do estado de Mato Grosso É verdade Eduardo Botelho Quem que vai ser o deputado Vai votado É Eduardo Botelho É um homem simples Trabalhador Nosso amigo Companheiro Compromisso com o Mato Grosso Compromisso com o Mato Grosso E você Sabia Sempre nos grandes eventos de rodeio Eu ouvi você falar ali Viajou mais de mil quilômetros hoje Para estar aqui em Agrovila hoje Exatamente Meu grande amigo João de Oliveira Jornalista Amigo Apresentador Radialista Esse grande Homem Comunicador 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 dos eventos também Você é promoter É um cara que faz grandes eventos No nosso estado Nós tivemos uma empreitada Com o governo do estado aí E aí nós estamos juntos E 30 anos de Sabia Ribeiro Em Agrovila das Palmeiras 30 anos? 30 anos Comecei aqui em Chapada E hoje continuo Richa de Diego Richa de Diego No Variedades Para você Minha amiga A Rubia Kaiser É aquela mulher Que faz todo O trame de pro evento Acontecer aqui em Agrovila Tem um amor por Agrovila Família dela daqui Ela ama esse lugar aqui Ela podia estar em qualquer lugar De Mato Grosso e do Brasil Mas toda festa Do piano e boiadeira em rodeio Aqui em Agrovila Você vai que está daqui E apoia o evento Né Rubia Parabéns pra você Por não esquecer As suas raízes Apoio João Apoio com maior prazer Nasci e me criei Aqui nessa região Então é um orgulho Participar da festa hoje Patrocinar o desfile Meu esposo também Patrocina o rodeio hoje Que é uma alegria pra gente hoje Pra poder prestigiar esse lugar Porque esse lugar É a minha terrinha É de coração É verdade É um lugar maravilhoso Falando os poes do Cassiano O Cassiano Eu quero que tenha o coração O maior do mundo Cassiano Grande abraço pra você No seu coração Tamo junto O Cassiano Não pode estar aqui agora Mas todos os dias A gente está aqui Marcando presença E hoje Rubia A gente curtindo O Richardinho e Diego Show maravilhoso Inclusive É um show nacional Os meninos É o primeiro show nacional Verdade Que está tendo aqui O Agrovila das Palmeiras Nós estamos super orgulhosos Desse evento Gente É maravilhoso É maravilhoso E eu continuo aqui A minha amiga Rubia Kaiser Essa sim gosta de Agrovila Pra você